A grande guerra que vai virar o mundo de cabeça para baixo é real, as maiores forças do mundo reunidas em uma única batalha que vai sacudir os quatro mares e os chapéus de palha estão estabelecidos definitivamente como uma tripulação do nível de um imperador seus níveis de força não devem ser nada abaixo disso Luffy disse que iria ultrapassar Shanks o ruivo e a sua tripulação dita por ser a única inespungnável que não se pode vencer pela força Então como os chapéus de palha vão se sair no final de tudo? Quais poderes finais certamente eles vão ter e quais são as grandes possibilidades de aparecerem? Quer saber os poderes finais da maior tripulação pirata de todas? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje vamos falar de poderes finais Já fiz um vídeo desse, porém agora com o ano chegando nos finalmentes E poderes já sendo mostrados o que sobra para o final O que podemos ver de novo Assim como aconteceu com as recompensas que podemos ter um vislumbre geral do que acontece após o ano Quando já sabemos principalmente ali da Tobirope e outros piratas ao qual os chapéus de palha lutaram Podemos também tentar descobrir quais são os poderes que certamente vão aparecer E alguns outros que podem também dar a luz aí para nos surpreender Então assiste até o final, está muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Inscritão que é Mangalático Já dispara o like para dar aquela fortalecida Dê um confere na nossa lojinha para ver o quadro de Nika Luffy, edição limitada E agora sim vamos falar dos poderes finais de todos os chapéus de palha Então bora lá pior geração Vamos começar com o Nami que olha só já conseguiu seu power up final aqui em um ano que é Zeus Ele aparentemente se fundiu com seu clima táctil Tornando o bastão de Nami ainda mais perfeito E como ela não fez uso desse poder total Certamente os poderes finais da nossa bruxa do tempo Vão envolver novas possibilidades de controle climático que ela possui agora Se quiser adicionar algo a mais Talvez aqui de observação seria interessante por conta das navegações Mas como Nami é capaz de criar uma tempestade sobre o país inteiro agora Seus danos em área ignoram qualquer possibilidade de um inimigo escapar dos danos Já Chopper é talvez o que mais precise mostrar novos poderes Não que ele seja um lutador direto assim como Nami também não é Mas ele é o que menos mostrou em questão de força O que pode fazer para o final da série Certamente ele vai mostrar o seu despertar verdadeiro de Akuma no Mi O Monster Point alcançado pelas Rumble Balls É o mais próximo que chegamos de ver como funciona Mas agora se tornou obsoleto Chopper vai ser reconhecido no final da série Isso é um fato Mas ele ainda é visto como um animal de estimação da tripulação E eu adoraria que a sua alcunha no final da série fosse Chopper ou humano Então para isso ele vai ter que conquistar algum renome Quem sabe com o seu despertar verdadeiro Porém mais do que despertar Eu adoraria ver Chopper com haki de armamento Em One Piece não há uma única instância canônica de animais Utilizando haki de armamento O Kung Fu do Gong que aparece no anime é filler Então como todo ser vivo pode usar haki Parece que em animais é um tanto quanto raro Creio que esta nova forma do verdadeiro despertar Não apenas daria a Chopper o poder físico insano Mas também o acesso ao uso do haki Tornando ele um lutador formidável Já o sopo que mais tem possibilidades de power ups finais Kabuto pode ser revestido com Kairos aqui Ou mesmo munições feitas desse material Vegapunk também é uma possibilidade bem real De mesclar o Makuma no Mi A arma do nosso atirador O que seria simplesmente incrível A ideia que eu mais gosto Também vem do arco prenunciado Por ser o do Usopp O da ilha de Elbaf Que é fortemente inspirado por toda a mitologia nórdica Porque temos o príncipe de Elbaf sendo chamado de Loki Filho adotivo de Odin E o mais importante irmão de Thor O portador do Mi'ronir E como vemos o uso de martelo por Usopp Em todas as suas lutas Principalmente antes do timeskip E vimos ele sempre evoluir gradualmente em tamanho e peso Seria incrível ele ter uma arma lendária O Mi'ronir tem o poder de invocar raios e trovões E o mais importante é que ele tem uma inscrição nele Um tipo de encantamento que apenas aqueles que são dignos Poderão levantar o martelo e utilizá-lo E seria esse o reconhecimento de Usopp Como sendo o bravo guerreiro do mar Seria simplesmente incrível Não podemos esquecer das mentiras que viram realidade Usopp disse que tinha haki do rei Quando o Luffy utilizou ele lá na ilha dos homens peixe E novamente contou uma mentira Quando o Big Mom usou esse poder E Usopp disse que era seu Então Usopp ter haki do rei É mais do que uma possibilidade É quase uma certeza Frank também tem diversas possibilidades Com a destruição do Frank Shogun Pelos chifres de Sasaki Fica mais claro do que nunca Que o futuro power up do Frank Será uma versão nova e melhorada Do próprio Frank Shogun Que ele vai vir a construir Mas como exatamente Será uma versão melhorada Porque será feito parcialmente De Kairoseki Material abundante do país de Uano Não em sua totalidade Porque o Frank Shogun Só é possível ter mobilidade Por conta do Apple Metal Vale lembrar que As plantas de Pluton Podem ser utilizadas De forma parcial Nesse novo robô É fato que Frank tem potencial De conseguir um poder capaz De destruir ilhas inteiras Haki geralmente seria um bom adicional Mas eu acho que seria muito legal Ele conseguir fortalecer seu corpo E mesmo atualizar seu campo de visão Com alguns níveis artificiais Que replicam a dureza do Haki Ou a leitura do campo de observação Tudo isso com a sua tecnologia Seria interessante Quem sabe até mesmo O Frank Shogun Se tornasse mais simplificado E Frank o vista Como uma espécie de armadura Atualizando seu traje Para incorporar Kairoseki indestrutível Pelo menos nos seus punhos Nico Robin Tem uma das frutas Com maior potencial De toda a série E é garantido Eu aposto Que ela vai obter O despertar Simplesmente florescendo Em objetos ao redor Tornando o ambiente Todo o seu território E claro Personificando também O demônio de Ohara Os poderes de Robin São os com maior potencial Porque Se ela também ganhar Haki de armamento Ela pode Replicar Golpes poderosos E parecidos Com o que vimos Katakuri usando Podemos até ter Um vislubre Da potência Da sua fruta Contra Black Maria E claro Vemos a vulnerabilidade Dela também Porque os danos Causados aos membros Gerados pelo fruto Da Robin Ela também Acaba sentindo Então Haki de armamento Tornaria ela Tão insanamente Poderosa Que é difícil Mensurar Para onde Seu nível iria Somia o fato De que o despertar Da sua fruta Do diabo Daria a ela A capacidade De criar Cópias Físicas Em grande escala Em tudo Que ela toque Pronto Teríamos um exército De uma mulher Só Que pode fundir Tudo isso Em uma Robin Gigante Brook também Interessante 99% do arsenal Pós time skip Do Brook Gira em torno Dos seus poderes De Akuma no Mi E ele é o que mais Desenvolveu Seu fruto Porque ele mostrou Várias novas Aplicações Deixando um pouco A sua esgrima Em segundo plano Então Naturalmente Acredito Que o seu próximo Power Up O poder final Será ele despertando Sim a sua Akuma no Mi Ele teve seus poderes De Akuma no Mi Por 52 anos E eu tenho certeza Que essa quantidade De tempo É mais que suficiente Para ele conseguir Despertar Sua Akuma no Mi É a Yomi Yomi no Mi Que lhe concede Uma vida extra Mas ele parece ser capaz De fazer coisas Além disso Como controlar A sua alma livremente O que eu acho Que seu despertar Vai ser bem próximo Deixá-lo fazer Reviver temporariamente Outras pessoas Imaginem Brook Com uma orquestra De esqueletos E almas revividos Tocando uma sinfonia Ou melhor Um requiem Um ataque Verdadeiramente Digno Do rei das almas Uma nova Meitou Seria interessante Para o Brook Também somado A maior geração De gelo Do submundo Que ele faz Nos seus ataques Já o nosso Cavaleiro do Mar Jim B É o mais experiente Do bando do Luffy Eu não sei muito O que dizer Sobre o Jim B Porque ele é uma nova Adição à equipe E não há muitos Precedentes Para o que os seus Power Ups futuros Podem ser Visto que ele já lutou Contra grandes figurões Dos mares Até mesmo Contra Portugas De Ace Para Jim B O seu poder final Já existe E apenas não Vimos ainda Então certamente O que veremos É outra técnica Secreta do Karate Dos Homens Peixes Talvez Um poder Que seja proibido Que tenha algum Custo alto Eu adoraria ver Essas combinações Com o Haki De armamento Avançado O que seria Bem legal Faria bastante sentido Ele dominar E causar danos Aí de dentro Para fora O potencial De Jim B É limitado apenas Pelo seu tempo De tela Chegamos então No nosso trio monstros Sanji Vai ficar um monstro Sem dúvidas O brilho dele agora É o potencial Jeremy Seu fator linhagem Que despertou Seu poder parece Oriundo dos Lunarians Considerados Uma raça de deuses E diferente Dos seus irmãos Que não tem sentimentos Sanji Se torna Não a falha Que o seu pai Disse que ele era Mas o maior acerto De todos Porque as chamas De Sanji São criadas E influenciadas Por seu estado Emocional Quanto mais um sentimento Aflora Mais quente É o seu fogo Recentemente Foi confirmado Que ele cria as infames Chamas azuis Então um passo além Seria a criação Das infames Chamas negras Que são marcas Registradas Em diversos animes E seria algo incrível Chamas negras Se encaixam Esteticamente Bem com Sanji Casando bem Com sua alcunha De perna negra Bem como Seu traje de batalha Que era chamado Também de Preto furtivo Sem mencionar Que o armamento De Haki É frequentemente Retratado Com a mesma Coloração preta Então Essas chamas Podem ser O resultado Disso Criando quem sabe Uma nova tonalidade O seu Ifrit Jumbo Já é uma nova Combinação Alcançada somente Por Sanji E ele tem tudo Para se tornar Um dos personagens Mais fortes Da série De One Piece Ainda mais Se aprender Hewou Porém Um poder que a certeza Vermos no final É o Haki Divisão Futura Porque ele é o mais Proeficiente No uso De Haki De observação Sanji Também tem Grande potencial Para desbloquear O Haki Do Rei Com diversas Dicas Deixadas Ao longo Da série E isso Também deixaria A tripulação Do Luffy Equiparada Aos piratas Rocks E aos piratas Roger Bom Zoro não vai ficar Atrás Como Sanji Ele também É uma das asas Do Rei Pirata Poderes finais Que certamente Veremos Em Zoro Incluem As lâminas Negras Este é definitivamente O poder final Que Zoro Vai conseguir Porque representa O auge Da esgrima E é muito raro Para deixar tudo Mais incrível Seria ideal Ele ter As três lâminas Negras Para o seu duelo Contra a Mihawk Um novo poder extra Também seria Quem sabe Uma nova espada Eu creio que A Sandai Kitetsu Já ultrapassou Suas boas vindas E Zoro A substituirá Por uma espada De grau superior Já que a Sandai É muito baixa Na escala Das Meito A Nidae Kitetsu É uma escolha Bem óbvia E segura Mas acho Que há Uma chance real De outra espada Surgir Quem sabe Zoro conseguindo A lendária Kusanagi No Tsurugi Uma espada Que pode Quem sabe Ser forjada Em Wano E essa espada Para o Japão É como uma Excalibur É a espada Que em mitos Cai da cauda Da Yamata No Orochi Seria insano Zoro ter uma espada Forjada só Para ele Certamente Ele também Vai utilizar O revestimento Do Rei Com proeficiência Então ele vai Chegar em níveis Altos Do uso De Haki Temos o mistério Do seu olho Ainda em aberto E claro Zoro nem mesmo Se lembrou De nada Do que aprendeu No seu treinamento No Timeskip Então temos O potencial De novas Técnicas Inéditas Ainda não vistas E para fechar Nosso Lufão Ele despertou O seu fruto E agora Seu poder É limitado Apenas Pela sua imaginação Nika Luffy É incrível O seu poder Final Pode ser Relacionado As chamas Dando ênfase Em porque Nika é chamado Deus do Sol Saindo um pouco Desse lado Metafórico Da libertação E do amanhecer E se tornando Um pouco mais Literal E parecer Uma divindade Com os poderes Relacionados Ao Sol Quem sabe O poder da borracha Também se torne Algo no que Ela pode fazer Apagar E anular Golpes Seria insano Além do que O Luffy vai aprender Novos níveis De Haki do Rei Com toda a certeza Muito provavelmente O mais avançado deles Ao qual Shanks É o usuário definitivo E o que tornou Gold Roger Uma lenda capaz De conquistar O mundo Sem uma fruta Se sua Akumonomi Depende apenas Da sua imaginação O seu Haki Depende apenas Da sua força de vontade E sabemos que Para ambos os casos Luffy Tem capacidades Quase infinitas E é isso meus amigos Esses são os poderes Que eu acredito Que veremos No final Da série Ah e o Sunny Vai ter um poder Claro O Sunny vai virar Pluton Aquelas plantas Que o Frank Queimou Certamente Ele decorou Tirou uma foto Ali com o olho Sabe Então ele vai Vai usar essas plantas Ou no Frank Shogun Ou então no Sunny Eu adoraria ver O navio do Chapéu de Bala Sendo uma contramedida Para o verdadeiro Pluton Que pode cair Nas mãos erradas Temos as possibilidades De novos membros Também Yamato Carrot Até o Bom Monosu Que pode acabar Entrando no bando Para a última jornada Aí fazemos Um novo vinho Então com os poderes Atualizados É isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se tiver alguma ideia De um novo poder Por favor Deixe aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Então deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau